Olha só que bolo fácil de fazer, incrível, porque eu estou usando recheios frios e, claro, muito chocolate. Já segue o chefe e se inscreve aqui no canal. Esse ganache aí de chocolate meio amargo, eu acrescentei 50 gramas de Nutella e uma colher de sopa de xerém de amendoim reservo. E o segundo recheio desse bolo vai ser o meu mousse de Nutella. Se liga, mousse fantástico de chocolate acrescido de um pouquinho de Nutella e uma colher de sopa de amendoim. Mistura bem, você vai ter um recheio cremoso e, ao mesmo tempo, firme, que você pode montar qualquer tipo de bolo, como você vai ver. Três camadas de recheio nesse bolo. Aliás, esse bolo é aniversário do Rafael e eu vou colocar bombom Rafaelo nessa camada branquinha desse bolo, tá bom? Pra você ter acesso a todas essas receitas, você faz o seguinte. Vai no perfil da biografia aqui, você vai chamar a gente no WhatsApp, porque você vai ter acesso com um super desconto de 153 por apenas 50 reais. Ou pegue aqui na descrição desse vídeo a receita desse mousse fantástico de chocolate pra você ganhar dinheiro todo dia. Você percebeu que a primeira camada do bolo eu coloquei o meu recheio mais consistente, que é o mousse de Nutella. A segunda camada eu coloquei o mousse de chocolate branco com Rafaelo. E a terceira camada de recheio vai ser uma ganache de Nutella, bem cremosinha, mas lembrando que quando vai pra geladeira pega uma consistência maravilhosa. Mais calda 3 leites no meu pão de ló sem fermento, não se esqueça. Clica no botãozinho da biografia ou na descrição desse vídeo, me chama no WhatsApp e adquira minhas apostilas pra você fazer um bolo como esse aí e até melhor. Esse acabamento, ele foi feito com o mesmo mousse fantástico de chocolate do recheio desse bolo. Hum, que delícia. Pra finalizar, a gente tem que dar aquele capricho pro meu amigo Rafaelzinho, que tá fazendo 10 anos de idade. Ferreiro Rocher e Rafaelo pra finalizar. Hum, que delícia. Bolo de 2,5kg e o bom é que eu fui convidado pra ir nesse aniversário. Hum... Então, nós vamos ter que ir nesse aniversário.